Queridos amigos, nós estamos aqui no Porto Santo, numa ação política, para falar dos problemas que interessam à nossa população. A nossa ação de hoje foi boicotada pela RTP Madeira, porque sabemos que a RTP Madeira é telecomandada pelo maior monopolista desta terra, o Luís Miguel de Sousa, que tem o seu homem de mão, o Miguel Torres Cunha, que é quem manda na televisão, mas é um criado do Sr. Luís Miguel de Sousa. E eles receberam ordem para não dar cobertura à nossa ação. Em recompensa disso, o Sr. Miguel Torres Cunha, que fica sempre no Hotel Praia Dourada à Borla, no quarto 106, que é o prémio da sua subserviência ao regime jardinista e aos grandes interesses. E nós hoje queremos falar propriamente de um problema que afeta a população do Porto Santo. Vai passar a afetar, sobretudo o turismo. Como é do conhecimento público, a ANAM, a empresa pública ANAM, que gera os aeroportos da Madeira, foi concessionada a uma empresa estrangeira francesa, durante 30 anos. Portanto, durante 30 anos, não será a região autónoma nem o Estado português a gerir a ANAM, mas será uma empresa francesa, um consórcio francês. E atualmente o nosso aeroporto do Porto Santo tem uma operacionalidade desde as 6 horas da manhã a 1 hora da madrugada, todos os dias. E com a nova empresa, nós já temos informação que o aeroporto vai ter um horário de funcionamento mais reduzido. Vai abrir às 7 horas da manhã e fechar às 20 horas, portanto às 8 horas da noite. Com o encurtamento desse tempo de operacionalidade, o nosso aeroporto vai deixar de receber os aviões charter e os voos das grandes companhias internacionais, que aproveitam as horas com menos movimento, as horas tardias da noite, para fazerem voos para o Porto Santo. Porque as grandes companhias de transportadoras aéreas internacionais usam os destinos maiores da Europa, Canárias, a Espanha, a Itália, Paris, Londres, para fazerem os grandes voos. E os destinos mais pequenos, como é o caso do Porto Santo, os destinos periféricos, eles usavam as horas mortas para fazerem os voos, para os aviões, as aeronaves não estarem paradas. Ora, como o aeroporto vai fechar mais cedo, praticamente vamos perder esses voos dessas grandes empresas transportadoras, que vão ser desviados para outros destinos, como por exemplo para Cabo Verde e Canárias, um dos aeroportos funciona 24 horas por dia. Vejam que estas medidas de alienação da empresa ANA Aeroportos, da Madeira, vêm prejudicar o Porto Santo, aumentar a sua sazonalidade e prejudicar imensamente o turismo e consequentemente reduzir a população a uma pobreza maior.